Fala galera ali paternal, olha o clima Chuva né? Vou dar uma ideia aí, vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia galera Esse clima aí pra quem quer arrumar emprego é difícil Porque vai ter que sair debaixo de chuva Eu tô falando pra aqueles que tem seu emprego E tão com a mente poluída pensando em largar o emprego Abandonar uma empresa Abandonar uma oportunidade de trabalho que um dia uma pessoa te deu Às vezes você faz tudo pra conseguir uma vaga de emprego Aí você consegue a vaga de emprego O seu patrão te dá uma oportunidade, confia na tua palavra, na sua pessoa Porque quando você quer um emprego, você fala que é o melhor Não, eu não falto Não, se depender de trabalhar sábado e domingo eu trabalho Não, eu preciso porque eu tenho aluguel, eu tenho filho Aí a pessoa te confia Às vezes tem outra na frente, melhor do que você Mas você foi tão convincente Que o seu patrão te deu uma oportunidade Mas hoje tem muita gente se contaminando, se poluindo Querendo tirar o que o patrão tem Não, o cara tem dinheiro Eu vou fazer de tudo pra largar o emprego Pra ele me dar os meus direitos Não é assim que funciona O seu patrão vai ver que você tá de mal a pior na empresa Não é mais o mesmo que quando entrou Falou que ia dar o dia melhor Você não é mais o mesmo Você não trabalha bem Você não tá tratando os seus amigos bem Você tá prejudicando a empresa Achando que vai ser mandado embora vai se dar bem Por uma certa indenização Você vai se enrolar na vida As portas de emprego vai se fechar Porque Deus tá olhando as ações que você faz aqui na terra Então É mais um desempregado O seu patrão vai continuar sendo patrão Os seus amigos de trabalho que você tentou poluir a mente Falando Não, tá explorando Não, a gente merece aumento Os seus amigos Vai continuar na empresa Você vai ser um desempregado Vai gastar os seus benefícios que você vai pegar E Deus vai fechar as portas por um tempo Porque você não foi uma boa pessoa Então galera Quem tem seu emprego Segura Mas segura com vontade Vontade Sabe por quê? Tá difícil Essa pessoa que tá tentando poluir a empresa Querendo tirar o que o patrão tem Que conseguiu com o suor Entendeu? Que fala assim O patrão tá cheio de dinheiro Vai ver as dívidas Que o seu patrão tem Vai ver o que que ele rala Pra manter você na empresa Então Dê valor no seu patrão O patrão que tem um funcionário bom Dê valor nele E aquele que não presta A fruta estragada Estraga o montão que tá na caixa Então Esses funcionários Que não querem nada A cauda do Brasil Dispensa Dispensa Porque ele vai pensar Que vai abrir as portas Vai ter uma porta de emprego aberta pra ele E ele vai quebrar a cara Então galera Conserva o seu emprego Conserva Natal tá aí Quem tem seu emprego Segura Tá É visão Eu não trato funcionário Como funcionário Eu trato funcionário Como amigo de empresa Eu e minha família Trata funcionário assim Somos amigos de empresa Tá Certo é certo Errado é errado Agora Quer perder o emprego É contigo mesmo Lá fora tá difícil Tá Tamo junto E aí